Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente do Campeonato da Copa América. Está 1x1, estamos na final. Brasil, representado pelo Pato, do outro lado. China, representado por Xiao Kai, 1x1, na série melhor de 5, tá? Serão 5 mapas, quem vencer 3 partidas irá levar o título dessa Copa América de número 14. E agora, Xiao Kai, o que você vai tentar inovar por aqui? Vai continuar jogando com o parceiro Grunt e depois o Headhunter? Pelo visto, sim, hein? Pelo visto, sim, deu certo no primeiro mapa. Será que o Pato vai buscar a adaptação? Volta a jogada de Demon Hunter. Pato volta com o Demon Hunter. Não vai querer startar com o Keeper. E é questão de mapa também. Aqui ele consegue farmar, pegar o level 2. Já fez isso várias vezes. Se você pegar o level 2 aí, rapidão, rapidão, só não sei se o Farsirzão vai deixar. Normalmente, quando é Farsir Grunt, ele faz o primeiro campo. Normalmente, quando é Farsir Grunt, primeiro começa farmando. Acumular uns bons itens. E talvez o Pato tenha um level 2 tranquilo. Veremos. Abrir moleixo por aqui. Hunter? Quer farmar? Vamos farmar esse campo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Fechando. Cancelou o emmoleixo por aqui. Vai atrasar um pouco o campo. Quer guardar mana. Está guardando bastante mana para os campos em seguida. Anel de regeneração não ajuda muito o Brasil. O Pato já puxa um sacerdote. Não precisa. Sabe que daqui a pouco vai jogar contra o Farsir. Muito provavelmente. Level 2. Garantido. Continua jogando com o Farsir Grunt. Continua jogando com o Farsir Grunt. Demon Runter. Onde está o oponente? Está indo procurar. Normalmente, segundo o próximo campo, depois que você faz esse campo aqui, é no centro. O Pato vai tentar farmar o campo da loja. Dois campos amarelos em sequência pelo Pato. Dois campos amarelos. Square of the Beast. Entendeu? Comprou stats para o Demon Hunter. Então pode comprar stats. Vai rolar pressão aqui dentro. Será que o Pato vai gastar o teleporte? Perdeu uma Wisp. Duas se duvidar. O Pato. Deu três. Deu quatro. Deu quatro. Deu muita Wisp já, velho. Está quase level três. Ganhamos mais um. Mais um donatezão. Zidane mandou. Mandou um Samba. Mandou um donate, na real. Mano. Olha, não sei, velho. Quando o Pato ganha, os dois lados ficam felizes, velho. Porque daí o Zidane tem mais chance de ganhar a ração. Daí ele fica feliz também, velho. Porque daí o pessoal assiste mais os vídeos, ganha mais dinheiro, paga mais. O YouTube paga mais, a Twitch paga mais, e ele ganha mais ração. Cara, ele perdeu muita Wisp. É um problema. Valeu, valeu, valeu. De todo coração. Eu sei que manda esses donates com o nome do meu gato, eu sei. Por isso que eu agradeço muito. Zidaneildo. O nome do meu gato. E ele ama orcs. Por quê? Porque sempre que tem orcs jogando, ele tá aqui, riando. Pato. Ele ficou aqui. Achou aqui pelas costas. Agora ele precisa cobrar, velho. Ele precisa cobrar. Precisa tentar matar o máximo de unidade possível. Pra tentar correr atrás do jogo. Tem um headhunter. Vida baixa por aqui. Tá cobrando. Denizinho. Precisa continuar estragando o jogo dos orcs. Porque os orcs estragaram muito o jogo dos elfos. Robotinha. Pode puxar um herói da taverna. Taga. E vai pro jogo agressivo agora. Agora é tentar fazer o jogo clássico de orc contra elfos. Tentar achar o orc. Se você não acha o orc, faz ele vir pra tua base. Se você não acha o orc pelo mapa, venha até a base dele. Ele vai querer defender. Vai fazer pressão pra cima. Dá orc burro. Do outro lado. Jau-Kai cruzando o mapa. Toma burro. Tentar matar a próxima. Aqui não tem muita coisa. O pato não tá fazendo transição pra nada depois. Destruiu mais uma burro. Pato. Onde que tá o jogo? Pelo isp. Economia bem baixa. Vai destruir com todas as burro. E não vai deixar os orcs terem nada por aqui. Toda a base do Shau-Kai está exposta. Não tem nada pra salvar esses espiões. Os espiões estão completamente vulneráveis. O pato tomou invertida. Perdeu muita wisp. E olha quem acabou tomando invertida e perdendo todos os trabalhadores. O pato vai querer forçar o teleporte pra tentar lutar por aqui. Ele tem muita cura. Agora é o momento da verdade. Ele conseguiu quebrar muito com a economia do seu adversário. Vai cair o teleporte. Caiu o teleporte aqui na parte de trás. Ele tá com o Demo Hunter posicionado. Acaba perdendo. Perdendo as primeiras unidades. Não abre Mana Burn. Por enquanto não abre Molege. O problema é que ele tá perdendo muita vida com a Naga. A Naga foi simplesmente obliterada. No entanto, os arqueirantes estão caindo. As arqueirinhas estão tentando sobreviver por aqui. É um momento da verdade. Não pode acontecer nada. Não pode perder mais nenhuma unidade. O pato por aqui. Porque ele não faz nada. Também o Shau-Kai não consegue voltar mais pro jogo. Ele tá 23 barra 11. Ele tá tentando voltar pro jogo. Mas a economia dele tá aos pedaços. Tower Rush sendo feito por aqui. O Demo Hunter tá aguentando tudo e todos. Ainda tem bastante cura. Tem muita cura por aqui. Muita cura mantém esse Demo Hunter ainda na linha de frente. O problema é que tá acabando a gasolina. Só que olha aqui. Apareceu pra dar uma ajudinha. A Naguinha já tá por aqui. Dando aquela flechadinha de gelo pra ajudar. Corre, corre, corre. Será que vai dar conta? É ataque e corre. Ataque e corre. Ataque e corre. Vai conseguir fazer eliminação. Faltar muito pouco. Corre atrás. Imolation vai cobrando. Vai pra cima da Naga agora. Só falta um hit. Só falta um hit pra conseguir. Meu amigo, falta muito pouco. Consegue mandar bloco? Pelo menos na Naga, eu acho. Bloquezinho na Naga. Bloquezinho na Naga. Bloquezinho na Naga. Naga tá solitária por aqui. O Pato quer cobrar por aqui. Vai tentando ir pra cima da Naga. Naga tinha poção, meu amigo. Naga tinha poção. O Shau-Kai ainda tá tentando voltar. Só que ele tá 23 barra 21. Não pode fazer nada de exército. O Pato, no controle. Ele faz exército aí. O Pato ainda faz exército. Mas o Shau-Kai não. Rapaz, os dois trocaram. Mano, se não fosse a Naga morrer... Se não fosse a Naga morrer... O Pato tava numa situação muito boa. O Kai tá tentando voltar. Produzir exército. O Pato, vai jogar com a arqueirinha. O que ele tem é a arqueira. O Kai tá tentando farmar desse lado. Ele viu essa ovelha morta por aqui. Ele pode chegar pelas costas. Já abre o Emboleixo. Já abre o Emboleixo. Subindo bastante dano. Ele tem poção de vulnerabilidade pra aguentar mais um tempinho aqui na linha de frente. Já mata um, mata dois. Agora vai pra cima da Naga. A Naga tá sofrendo muito dano. O Pato vai tentando correr também. Vai tentando correr com a sua própria Naga. Vai tentando cobrar essa Naga que tá com a vida muito baixa. Consegue distribuir mais uma flechadinha de gelo. Tenta correr. Tenta correr. Agora o Pato tá com a vida muito baixa. A vida muito baixa. Não. Morre, Demon Hunter. Não. 3 de vida. Não. Ah, meu amigo. Nada é sem emoção quando o assunto é Pato numa final, velho. Não. Pato. O que? Não. Não. Calma. Respira. Respira, Pato. Ai, velho. O K-Ai pode voltar a produzir exército, mano. O K-Ai ainda volta a produzir exército. Ai, 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 ai. O que tá fazendo? Arqueirinhas. É o que dá. Tem um contra vinte e seis. A economia tá muito quebrada pro Shao Kai, velho. Muito quebrada. Tenta farmar. Tenta ganhar gold. Vai tentar desenvolver o jogo pra o quê? Vai levantar mais uma Moonwell pra tentar jogar o jogo pelo Demon Hunter, velho. Porque agora vai virar noite. O Demon Hunter vai recuperar bastante vida, bastante mana. E é isso que ele tem. Tenta jogar o jogo pelo Demon Hunter. Hunter com Immolation tentando quebrar tudo. Só que olha como o Shao Kai vem, velho. E vem num momento muito crucial. Vai conseguir eliminar uma arqueirinha. Tem vida muito baixa por aqui. Naguinha, tá com a vida muito baixa. Perde duas arqueirinhas. Shao Kai tá vindo com um ataque muito imperdoável. E perto do osso. Simplesmente vindo muito forte. O que você faz? Tem que esperar o Demon Hunter chegar. A vida tá muito baixa. A Naguinha foi cobrada. Não, velho. Depois de cobrar tanto a base dos Orcs. Depois de cobrar tanto. A única esperança está com o Demon Hunter. Demon Hunter, voltou. Tá aí. O Homem da Vez. Abre Immolation. Como diria o Pato, só abre Immolation. E é isso aí. Tá sendo micrado. Vou voltar. Quase mato o Grunt. Cara, é só Demon Hunter, velho. O Grunt está sozinho nessa match. Tem algumas arqueirinhas pra ajudar, mas é só briga de herói agora. Só briga de herói. Vou pra Pergaminho da Cura. A H está voltando. Ainda bem que é level 2. Volta. E faz a alegria do povo. 21 a 31, velho. Arqueirinha não aguenta nada, velho. Arqueirinha simplesmente morre. Uma cidade. Peguinha vai voltar. Peguinha vai voltar. A Pato está vindo pra cá pra chamar Mercenário. Também quer Mercenários. Chamou. Mercenários à vista. Vamos ver se ele cobra unidades a prazo. Lá. Tenta sobreviver. Ainda tem poção. Consegue matar um. Immolation. Vai indo. Pra cima das unidades. Demon Hunter. Vai aguentando tudo. Flechadinha. De gelo. Consegue matar o Mercenário. Continua na luta. Slow. Slow lançado em cima do Grunge. O Grunge vai acabar caindo. 23. 23, 27. Luta cura ainda para os elfos. Cobra. Fiz um golpe. Tô. Viu? O Leixo desativou. Tô indo. 25 a 25. Que jogo maluco, velho. Que jogo maluco. Hunter. Staff. E o Shao Kai tá escondendo unidade dentro da base. Pato não consegue mais fazer transição pra unidade pesada. Ou ele joga com arqueiros ou joga com mercenários. As tropas de um jogador estão sob atalho. Seguridade novamente. 28. De um lado. Pato. 29. Staff. Ele vai tentar ficar pressionando aqui. Talvez. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma poção de visibilidade que nem aproveitou, né? Ele pensou em vir aqui atacar. Pensou melhor. Achou melhor não. Viu que o Demon Hunter tá quase 5. Então talvez o Demon Hunter 5 seja uma condição de vitória. O Demon Hunter vai recuperar o máximo de mana. Chamou o mercenário. É o que eu tinha comentado. Ele vai ter que lutar com o Archer e o Mercenário. Tem um ataque. Pato encontrou o adversário migrando por aqui. Mais um ataque em direção à sua base. O Hunter tá quase 5. Achou uma flechadinha de gelo. E Pato sozinho pra ajudar nessa defesa. Farsir tá level 5. Farsir 5. Cadê o level 5 desse Demon Hunter? Falta pouco. Vai abrindo Emolation. Pelas costas por aqui. Vai forçando a briga. Demon Hunter vai aguentando. Vai distribuindo o máximo de dano. Subi a tapa. Pato vai perder o Berserker. Consegue cobrar algumas unidades também. Naguinha. 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 Foi pega. Foi pega. Passou. Passou no último segundo. Consegue aguentar mais alguns segundos. Consegue aguentar mais alguns segundos. Será que vai ser tempo suficiente? Ela ainda tá tentando aguentar tudo e todos por aqui. O Pato tá tentando distribuir dano também. Será que ele vai conseguir fazer a eliminação? Ele consegue salvar a Naguinha com o Steph. Ele tá jogando agora. Tá clicando. Agora é somente com os dois heróis. Pato 22 contra Shalkai 29. Somente os dois heróis. Somente os dois heróis tentando cobrar. Vai pra cima da Naguinha. Tem também o Espancador Ogo. Que somente ele tenta sobreviver. Puxa, manda a Burn. Manda a Burn 1. E muito Evade por aqui. Tem Steph? Não. Não tem Steph. Ele pode passar o Steph. Pode passar o Steph. Mas vai perder o Demo Hunter. Não. A unidade mais valiosa do Pato. Vai perder também o herói. Ele vai mandar o GG. Cara, que jogo, velho. As tropas. Que jogo. Nossa, frustrante demais pro Pato. Ele conseguiu destruir a economia dos Orcs. Matou todos. Todos os Orc Burrows. Atrasou demais. Ele só precisava teleportar. Defender aquele momento crítico. Mas uma Naga Morta. Acabou. Cobrando demais, velho. Mas ainda é MD5, tá, guys? Ainda é MD5. E Pato ainda tem uma chance. Pato ainda tem uma chance. Essa chance é... Tem duas chances, né? Precisa vencer as duas. O próximo mapa é Last Refuge.